Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver agora. Atenção, atenção, atenção. Cola, Davi, cola bem a câmera. Atenção. É que eu quero pegar seu rosto. Aí depois tu pega. Pega os dois, pega de baixo pra cima. Pode ir? Vai. Peraí, peraí. Tá, nem doeu, nem doeu. 3, 2, 1... Oi, 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 oi... Oi, 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 oi... A drone. Salve F1 Anti Derby, tamo junto, Guto, é nóis. Tenta olhar a sola do pé sem mexer os braços. Como assim? Qual é o meu level na Gamers Club? 3, 4 no máximo, rapaziada, 15, 15 é braços. Não, tu fala sério. Level 21, opção A. Eu não preciso falar nada, eu não preciso falar. Peitão, levantou fora, e agora? Levantou bem, levantou bem também, olha só, meu Deus, olha só, ele vai vir pra cá. Um homem, uma máquina, uma besta e já o lata, o Rod, seu filho é da... Aí, olha, olha aqui, olha, beleza. Bota aqui a grana. Obrigado, muito obrigado. Pode ir, pode ir. Meu Deus do céu. Pode ir? Não, não. Meu Deus. Não. Obrigado. Quase eu mato a mulher, cara. Tem entradinha de jogador? Almei de novo. Se prepara, rei. Nada cruz, velho. Já deixou. Que cúdio, velho. Que cúdio, velho. Aí, o Jásio tá saindo. Jogou a toalha, velho. O que você pegou ali? Limei é chatão, se até é você. Você quer que eu bana ele? Não precisa não, né? Então, cara, isso aqui, ó. Isso aqui, ó, vou te falar. O Limei é uma fura, gente. Ele é uma fura de menino. Tá comigo dia e noite. Isso aqui acorda comigo, isso aqui dá o comigo. É feio? É feio. Mas é meu parceiro. É meu parceiro. É esquisito? É esquisito. Tá inchado? Tá inchado. Mas tá fechado comigo. Então você não fala do Limei, não. Eu juro, não. Pô. Deixa eu falar de tu que não. Que na minha live, não. E outras lives, pode falar. Na minha, não. 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 Vai. Sim. Obrigado, meu Deus. Receba, no nome do pai do filho. Receba. Aí eu não vou te dizer que você não vai. Vamos lá. Escreve o seu outro aí. Tá. Escreve. Toma o que é que tamo se pêcheu, b***h. Olê. 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 Mmhmm. mentira. Olê. Olê. Oh, ele vai pra água, ele vai pra água. Vem comigo nessa emoção. Ele tá indo... Vai pra água. Vai, vai Gal, passa Passa, rapaz Passa pra água Passa, bora Passa pra água, rapaz Bora Bora Pera aí, tem que olhar Segura o celular Ó, você pode segurar na minha cintura, Liminha Ó, do celular Garante a live em primeiro lugar, hein A qualidade da live A gente vai devagarzinho, eu vou dar uma esticada agora, Liminha Eu vou dar uma esticada, Liminha Vestiga, rapaz Caralho, velho Caralho, velho São oitão batendo Uma dádiva dos ninjas Que? Filma, clima, clima Calma, 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 velho Calma, 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 velho Não, não precisa vir agora não, animal Oxi Oxi, tá achando que é carro em movimento, eu fui Eu fui Meu Deus, velho Eu fui É sério? Eu fui Falar pra vocês que em Brasília tá calor demais, velho Tá maluco Bora, galera Vou pegar o carrinho agora Vou pra casa Fake Tu faz esse laço, hein? Fácil, bonzinho É mesmo? Vamos ler, vamos ler Ligaram aqui Olha isso aqui, bicho Estou de olho em você Assinado caçador de gol Mentira, velho Duas horas depois Que bom o cara aqui Vamos pegar esse papel aqui Ah, você tá de sacanagem É mesmo? É mesmo? Estou de olho em você Assinado caçador É mesmo? Ô, velho, valeu, velho Você conhece esse cara aí? Não Cara, é um sniper É um sniper que caça ele, velho Caçador de gol Não é possível um negócio desse não, velho Ô, velho Valeu, né? Obrigado, velho Ah, tu que tu tava falando Ah, aí É Cara, tu está o que ano, né, velho Mas ficou chateado, não, né? Não, pô Mas eu vou fazer o que, né, velho? O bicho tá na cola, pô O caçador de gol Cara, a gente tava em um outro local aqui Almoçando Ali no amigão E ele mandou Aí eu rei aqui, ó Aqui, ó Ele mandou o mesmo direte, velho Aí E foi lá Aí o bicho até teve que fechar a live, velho Parece que até revistaram ele, tudo E o medo da gente, né? Porque o Lindinho claramente alterado, né? E o medo de achar alguma coisa Mas eu acho que não deu nada, não Que risca Tô falando sério Ali não tá puro, não, Odôzão Ali tá puro, não Não é possível, não Olha, ali tá rindo, vem Já vamos perguntar ali pra... E aí, você tem que ir pra fila Dança aí, BT Vai lá Aí, BT Vai lá Vambora, BT Vambora A Bélgica enlouqueceu Vai lá Aê Aê Demais Demais Vou perguntar pro Vigi aqui, ó Será que ele manja do inglês? Pô, meu, eu tô em live Como é que eu vou olhar o Google Maps? Sabichão Olá, meu amigo Speak inglês Speak inglês Restaurante Onde é restaurante? Aqui Restaurante Comer Eat Restaurante Onde eu posso encontrar restaurante aqui? Restaurante Up Up É o que? Meat? Meat? Que tipo? Meat Que tipo? Ok? Eu não sei Eu vou tentar Ruf top Ruf top, galera Vamos lá Sei que é difícil Mas sei que é possível Por isso eu insisto Melhoro nisso Deslizo no pitch Invisto na letra Voltando do limbo Só com minha caneta Eu odeio treta Perda de tempo Siga aqui na minha Sempre 100% Eu não me vendo E tô vendo tudo Pra puxar Também finge de mudo